Mano, o vídeo de hoje, meu parceiro, é o seguinte Eu trouxe essa lenda aqui pra levar ele pro Platina Porque ele tá no ouro ainda, um butinho, família Isso é muito buto, vai, tá no ouro, vai Ouro 4, família É, mas agora ele jogou com a bolinha, né Mano, ele jogou com a bolinha umas partidas Até ganhou uns pontinhos, mas continua no ouro, mano Porque o cara perde ponto no ouro Não sei o que ele faz, quem consegue perder ponto no ouro Mas hoje eu vou te ajudar a ir pro Platina, beleza? Minha mãe chegou? Ele pensou que a mãe dele tinha vindo buscar ele Já ia chorar já, já tava pensando já Agora ficou todo feliz que não é a mãe dele, né? Beleza Vambora, meu garoto, o cara não quer ir embora da minha casa, não Meu Deus do céu, ele quer morar aqui comigo Vou dar tozinho game, meu apelão, o meninão do soco Vamos cair na factore de novo A gente vai matar os caras da factore, só socando na boca Depois a gente vai pegar e fazer, sabe o que? Jogar e meter o pé, beleza? Eu tô diamante, você tá... Ouro 4, vou te levar pro Platina e já era, doidão Toma aqui com a nossa beldadezinha aqui do soco, né? Vamos ver se ele vai clicar Esse anjinho, olha a cara dele de anjo, olha Nem se estressa jogando flip-flip-flip, não, olha Vamos lá, doidão, vambora Você quer cair em factore mesmo? Vou cair em factore ou quer cair bimazaki? Factore Vambora, Artuzão, ó, ó Pode pular, será que chega se eu pular? Tu acho que outro dia... Você tá de águia? Não Será que vai chegar, Artur? Ah, meu marido, acho que vai sim, vai chegar sim Tem muito cara indo pra lá, Artuzinho Tem muito cara indo pra lá, mano Família, ó Deixa likezão aí, bora bater nesse vídeo aqui 50 mil likes, beleza? Bora se tá bater 80 mil likes, 50 mil likes Não conseguiu subir Não conseguiu, sai de sacanagem Por que você não pulou junto comigo, mano? O cara é doente, velho Se você pulasse junto comigo, você ia conseguir subir Começou a cair errado Hello Eu aqui, ó Eu tô aqui em cima, tô brincando Ai, caraca Ué, tem um socão nele Perdeu, já começou mal Caraca, eu perdi todos os meus pontos agora, família O cara é o rei de factore, família Mas até os reis, às vezes, perdem, né? Cê é louco, mano O cara tomou só um socão Eu morri e cai de você, cê sabe, né? Caraca, cara Não acertou um soco no cara Deu um soco de 100, Artur Não acertou nenhum soco, família Imagina, mano A gente joga todas as partidas A gente cai em cima da factore E a gente só morre Em vez de cê pegar a ponta Cê vai perder todos os seus pontos, imagina? Caraca, vai ficar muito triste, família Acabei de pegar meu diamante, mano Perdei meu diamante agora Mano, se eu perder, eu vou ficar muito chateado, velho A partir de agora, família O bagulho vai ficar doido Mano, agora relaxa Agora relaxa Agora confia Mano, meu pai tá medicando Tá mesmo? É medicando Tomara que ele venha hoje Então eu te busco também Vou rachar o bico também de você, velho Finalmente eu vou ter paz aqui em casa Esse moleque me estressa muito, família Meu Deus Pô, presta atenção aí pra você pular direito Presta atenção pra você pular direito aí, mano Vambora, meu garoto Coisa linda Arthur, vê se cê não morre agora Como um botão Pelo amor de Deus Não tem ninguém pulando Não tem ninguém na factore mesmo, não Caiu aqui não caiu ninguém É nossa chance, Arthur De sobreviver agora E bagaçar Vamos ficar aqui em cima da factore Até o final, Arthur Assim ninguém mata a gente A gente sobrevive até o final Som inteligente, né, família Tem que usar o poder da mente Inteligência Mas como nós vamos usar personagens? Usar, Arthur Você acha que eu quero campeirar? Quero bagaçar Quero trocar tiro Deixar a gameplay bonita Quero deixar a gameplay bonita, Arthur Dois gananhas de insana Mais um gelinho Eita, cheio de loot bom aqui Fala Porque no final, assim Nós fica assim Meio assim Intelgaz Aí nós ficava decorando nós dois Eu não Sai fora É, eu caia Você me dançava Sai fora Aí eu escurava Com a pistola Sai fora, louco Sai fora, louco Eu quero ficar assinando Sai fora Doido o quê? Caraca, mano Me estressa não Precisa um cara que matar a gente Mas na moral Vou pegar sua conta Vou dar pra rapaziada Nos comentários do vídeo Vai rir lá Não, vou contar até três Vai melhor Arthur, a senha é Fala, hein Ah, otário Nem sei a senha Bagacei, família Eita, dedão Mãe, agora eu tô sem o meu colete Você estourou meu colete 2 Acabei de achar meu colete Mas você estourou ele Família, se cair do meu lado também Eu não vou salvar Não vou salvar Aparece o seu otário Vai ficar implorando Pra sobreviver, galera Não vou salvar, família Porque eu ia dar meu colete 3 Nem vou dar mais Agora mesmo que você vai ficar implorando Que eu não vou salvar Vai ficar imploraninho Um artozinho Ah, tá Errou Ai, errei, véi Que mentira, família Que é demais esse cara agora, galera Errei, mano Não acredito, mano Ah, mano Parecia que ele tava em cima do barril já, galera Ah, não acredito, véi Eu ia deixar ele lá, família Chorando pra eu levantar ele, mano Agora você vai ver comigo, meu Ah, mano Fiquei chateada agora E agora fiquei triste Bora, vou pra pique, véi Eu quero trocação Eu quero bagaçar, família Ajuda nós aí, doidão Deixa muito like nesse vídeo aqui Bora bater 80 mil likes Nesse vídeo, família Vem, Erto Sobe aqui, Erto Vamos tentar derrubar os caras, mano Vamos tentar matar os caras Não se achar ninguém É, eu vou mais fácil Porque eu não quero subir murro assim, não Ah, você vai mais fácil Você tá de preguiça de subir murro? É, eu vou de chileza Ah, vai de o quê? Chileza Vai o quê? Fala alto aqui pra rapaziada, vi Vou falar, mano Fala, fala Chileza Chileza É, cebolinha 59, família Dei umas 159 no cara Ih, marinha Ó, tá marcado lá Tá marcado lá, Arthur Tá onde? Tá lá em cima, marcado Tá marcado lá em cima Deixa eu ver aqui Ó, aí Muita trocação aqui, véi Fazer com muita trocação lá em cima Acho que mataram lá Acho que mataram Vambora, Familiation Vamos que vamos, doidão Vamos ver se o Artuzinho vai clicar agora Porque eu acho que o Artuzinho não vai nem clicar, família Vamos, Arthur Vamos ver se você é bom mesmo no bagulho Vamos ver se é do hype Mano, os caras estão trocando tiro E bora lá pra baixo, mano Certeza que alguém tá querendo fugir Eu e o Artuzinho vamos chegar bagaçando nos caras Pelas costas, família Muito duo aqui, família Muito duo Nossa senhora, mano Eu matei um Boa, Artuzinho Matou um, mas não, papou meu que o que vai matar, família Vai lá, Artuzinho, vai lá, Artuzinho Quebra o gelo dele Não, ruxa não, Arthur vai morrer Vai morrer, família Arthur vai morrer Eu não vou ruxar E tem cara aqui embaixo, Arthur, cuidado Meu Deus do céu Você derrubou o cara aqui, Arthur? Não, eu acho Não, outro cara, outro cara Deitei um deles Matei um amigo Oxi, mano Na moral, família Tô entendendo nada, Arthur Nossa, Arthur O cara me deu um aqui de SVD, véi É porque você estourou meu coletivo Eu morri rápido assim Tive o globo aqui Não, vem aqui Não tem como sair Vem aqui Tive esse globo de CR7 aqui Não, eu vou usar lá pra matar o cara Eu tô sem kit, Arthur Tem como você me dar um kitão aí? Tem que vir aqui desse jogo aqui, ó Que eu tô entendendo esse loot Meu Deus Eu jogo muito Editor, bota isso aí em câmera lenta Botando altas músicas insana Foi lindo demais, mas foi calculado Meu Deus do céu, família Eu joguei demais agora Eu calculei o bagulho Foi o poder da matemática, família Eu matei o cara fugindo a tirolesa Com um capão insano, Arthur Caraca, que lindo que foi, véi Nossa, sei que foi lindo, galera Arthur, tá cheio de loot lá em cima O que você tá fazendo, véi? Ah, lá em cima Na moral, mano Botei mais aqui embaixo Que capão lindo que foi, véi Que capão lindo Eu tô achando que tem cara comigo Será que tem, véi? Mano, eu sei que a gente bagaçou, Arthur Família, humilhei o cara, véi Mano, o cara ia quase me matar Só achei que a gente vê o Cristiano Ronaldo E matei ele com um tiro de dor Mano, na moral, Arthur Sério, joguei muito, véi Ô, calculei ali com o poder da matemática Vá, baga-se o cara Nem eu acreditei agora Nem eu acreditei com esse capo, hein, mano Capa por dentro das árvores Meu Deus do céu Vambora, meu garoto Coisa linda Bratuzinho Mano, eu acho que eu vou ter que jogar com essas armas aqui até o finalzinho Que agora vai ficar bom o bagulho Ah, agora vai ficar bom Tem cara comigo aqui, véi Tem cara com você? Eu acho que tem um ninho na guarita Vamos ver, vamos ver, vamos ver, meu garoto Se ele tiver na guarita, eu vou acertar uma granada de longa distância Você vai ser tipo um lança, entendeu? Na guarita desse cara Tá, na guarita do meio da rua aí Não, vou tentar ver o que tem cara aqui, hein Aqui é onde, doido? Não, mas eu acho Ou ele foi lá pra torre, ou ele tá ali Mas você viu ele atirando alguma coisa assim? Só viu alguma coisa correndo Não, ele tá de caô, família A artozinha tá te metendo caô pro meu lado, mano Certo Sério? Uma coisa correndo, família Não tem outra coisa que corre aqui no jogo A não ser carro e pessoas Vambora, artozinha Relaxa, relaxa, tozão Relaxa que a gente vai bagaçar agora, meu garoto Fica tranquilo, fica tranquilo Familias, eu quero que vocês, mano Façam o seguinte Comentem embaixo, véi Que eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas Ou lendo comentário de vocês, beleza? Então, mano, comenta aí embaixo Pode comentar qualquer coisa, mano Comenta aí que eu vou fazer um vídeo lendo Vai que o seu comentário aparece, né, doidão? Mas sim, seu comentário aparecendo no canal de 1 milhão de inscritos Ave Maria, doido Vambora, Arthur, joga juntinho Fica juntinho Tamo junto é nóis, família Vambora, meu garoto Coisa linda Não tô com pistola de cura Tô com pistola de cura não Tô sem pistola Eu tô com uma Por que nós não fazemos sobre coisa, doido? Ó, ó, tem aqui, ó Tem aqui, ó Tem aqui, ó Não, pistola não Não, tem aqui o negócio ali, ó Esqueci o nome O padô Pega o padô aí, doidão Pega o padô aí Vou pegar um carro aqui e vou meter o pé Oi, espera aí Sim, né Vou meter o pé com você Mas matar os carros Não, a minha é mais top, vem Não, a minha Olha a minha Não, vamos ver, então se é boa mesmo Vai e bota aí É, a minha é bem mais top Deixa eu dirigir A minha é de ouro, véi De ouro, doidão De ouro Ah, mas é a clássica, né É, a clássica nada Opa, munição da WM aqui comigo Arthur, vou jogar de 2 da WM, beleza? Você confia, véi? Ah, sei lá Vou confiar não Vou jogar de 2 barra, gente Arthur, tem que confiar, beleza? Ok Deixa eu, vem cá, vem cá, vem cá Ai, também, tem cara comigo Cuidado, cuidado Tem cara onde? Tá onde? É 2 Ah, 1, ele tá de sniper Ai, cara, eu vou matar ele no sacão da verdade Ai, cara Mano, parece que estou de controle total Ai, matei Matou os dois? Caraca, eu sou muito ruim de barra A gente errei todos os tiros, véi Meu Deus Tudo, ele também parece que eu estava de controle total Você falou que era 2, cara, véi? Era 2, um deles correram Não dá munição da WM aí Não dá nem jogo da WM A gente perdeu aquela partida feio Mas nessa aqui a gente vai dar um buia lindo, doidão Depois daquele capinha que eu dei Meu amigo do céu, mano Nada para nós mais Vamos, baratozinho Você tem quanto de eu? Eu tô com 2 gelos só Beleza, então beleza Vamos ver, tem cara aqui no drone? Não tem Opa, tem cara lá, tem cara lá Tem cara lá perto da casa L, doidão É, na casa L lá embaixo É na casa L ali Tem cara lá, tem cara lá Pera aí Vamos tentar amassar esse cara aí Pera aí eu Tô esperando Ele tá ruxando, tá ruxando, tá ruxando Tá ruxando a onde? É seu pet Pô, que susto O cara tá correndo ali Mentira, você lá é susto, nada Você sabia que não era Arthur, você tem que tiver esse R7 seu Pra gente poder bagaçar, mano Vambora E tá aqui no morro aqui Tá aqui no morro Galerinha, deixa o like Que eu vou dar mais um capô de WM Que agora eu tô nervoso, véi Agora não, agora eu tô abrazado Ai, lagou, mano Lagou na hora, família Lagou na hora, galerinha Meu Deus do céu Deu aquela lagadinha na hora, família Insana Calma aí Granada dos deuses Nossa senhora Nossa, bagacei, doidão Família, impossível, mano Eu usei uma granada dos deuses No cara, o cara não morreu, galerinha Ah, deixa a munição de Lope aí pra mim Pode pegar Arthur, passou um tiro aqui Não sei se foi o seu ou foi o meu Acho que foi o meu Não, foi o seu ou nada Eu tenho um tiro Neto, me rila, me rila, me rila, me rila Neto Para de lutear Ataca o Cristiano Vai tomar capa Meu Deus do céu, véi Arthur, ruxa nesse cara aí Ai, cara, vai, vai Damiá, Damiá Um tirinho de doze Ai Arthur, não deu Arthur, não deu Ele atacou a granada Sim, ainda, Dilma Ainda tirei a vida do cara Na granada Não deu Jogamos muito ainda, véi